Oi, gente! Hoje eu vou fazer o tour pela minha penteadeira. E antes de eu começar, eu quero agradecer a Dalmob por ter me dado um super desconto. Então, obrigada! Vamos começar pela bancada. Aqui tem o botão de ligar e desligar o LED. Tem o meu espelhinho, que eu adoro esse espelho, gente. Minha maleta de maquiagem, que eu amo. Tem linda. Ó, tem sombra, tem meu batom preferido, que é da Mary Kay. Deixa eu passar aí. Bonito, né? Continuando. Tem meus... alguns pincéis de maquiagem. Aqui nesse potinho tem o adorante, alguns gremes, peçinhos. Tem uma escova de cabelo, tem meus perfumes, tem o meu creme preferido, que eu ganhei do meu irmão. Acho que eu fiquei aqui, mas aqui na gaveta. Tem uma necessária, muito fofinha. É... lencinhos emaquilante. Deixa eu ver se dá a meio. Gente, olha que fofinha nessas caixinhas aqui. Essa daqui que eu ponho meus gremes de cabelo. Eu que... essa que eu fiz. Essa e essa aqui. Eu que fiz, gente. Vou dar a conta. Daí ali eu tenho minhas capinhas de celular. Eu tenho essa caixa aqui, ó. O banizador é que eu adoro, gente. Que eu ponho brinco, é pulseira, pilar. Eu vou picar de cabelo. Enfim, várias coisas. Tem meus óculos, que o meu preferido é esse daqui da Chili Beans. Que eu ganhei. Obrigada. Que eu... Acho super lindo. Aí tem esse daqui da Chili Beans. Da Morena Rosa. E esse daqui da Raibão. Também é muito lindo. Tem daí meu jus pastel. Meu fio dental com a vinda da Tantana Michelle, minha dentista. Beijão. Continua. Aqui embaixo tem alguns livros. A caixa de sol, o cabo. Aqui, nesse lado, tem meu... Porção de cupcake. Que eu adoro. Tem minha luzinha. Porém, minha mãe. Daí, tem uma caneca. Essa caneca que eu acho super fofa de cupcake. Meu porta-risado favorito de unicórnio. Todos os sonhos são possíveis. Muito lindo. Daí, tem meus post-its. Aqui tem outro que eu também adoro. Que eu comprei lá na Dalmobile. Daí, esses cofinhos de cocínos. Meu cofrinho de sorvete. Muito fofo. Minha bonequinha de cupcake. Muito cheirosa, gente. Adoro. E eu quero fazer uma coleção, gente. E ali em cima... Tem a minha boneca de porcelana. Muito fofinha. Que aí, da minha volta. Aí, aqui... Opa! Tem essas caixinhas. Aqui também tem. E tem esse... Pra segurar livro de bailarina. E mais um monte de... Eu tenho livro de... É, bastante difícil. Aqui tem mais caixinhas. Colocada ali. Daí a caixinha da minha caneca, gente. E esse quadro daqui. Bora ser feliz. Porque faz isso bem. Então, gente. Se vocês gostarem... Se vocês gostarem do meu... Da minha pinta-dentra. Deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Super beijo, gente. Tchau!